E sabe seu potencial de top saco A blusa é gata para o trânsito Fitness mozinha marrenta Memo e no fundo isso que encanta Ela trabalha em espuma da pena com top E o suor se banca É daquelas com princípio É verdadeira franguim Ao ver delir agitado igual uma chequeira Amor próprio foco em si Vivendo entre o ferro e o saldo Não sabe o que é desistir Qualquer calçada vira pau E vai na raça Enfrenta esse lado do escuro Parte que nosso esporte deixa oculto Entre amuros tem sangue nos olhos E quem duvidou se cala Não treina pra ser modelo E põe carga pra se cavala Ela tem o poder Qualquer calçada vira pau E vive entre o ferro e o saldo Entre o ferro e o salto Marrenta cara fechada Mas é linda e seu ressalto Entre o ferro e o salto Entre o ferro e o salto Ela tem o poder Qualquer calçada vira pau E vive entre o ferro e o salto, entre o ferro e o salto Marrendo a cara fechada, mas é lindo e seu ressalto Entre o ferro e o salto, entre o ferro e o salto Uma boneca de ferro em alta, ingestão proteica Invejosa, não acha defeito, conformada que é receita Era tipo um forte cá, um ciflêncio, pé de lã Fez a ti em segunda casa e se transformou em sedã O que te espera amanhã não são mais lágrimas não E toda mudança de vida requer dedicação Todo esse trabalho duro fez calos em suas mãos O lado esquerdo congelando é um split o coração De as marcas do passado foi sua motivação Quem der seu trem de pouso e segurar esse avião Vai fazer o que der na mente sem esperar aprovação Mas se confeixa 10 a 10, style é evolução Ela tem o poder, qualquer calçada vira pau E vive entre o ferro e o salto, entre o ferro e o salto Marrendo a cara fechada, mas é lindo e seu ressalto Entre o ferro e o salto, entre o ferro e o salto Ela tem o poder, qualquer calçada vira pau E vive entre o ferro e o salto, entre o ferro e o salto